Tá aí galera, Midas Touch, para quem não sabe, Midas Touch é o toque de Midas, para quem não conhece a história de Midas, Midas tudo que tocava virava ouro né, e por isso o nome dessa música Midas Touch, bonita, linda essa música né, temporal e tal, mais um clássico que não poderia ficar de fora dessa sequência com os 200 maiores funks né, né galera, outra coisa para quem não viu tá, vou ajeitar o cabelinho, para quem não viu, também coloquei um vídeo no canal, meio rebelde, meio revoltado e tal, falando sobre os caras que se acham né, hoje com a internet todo mundo são os verdadeiros papas né, dos estilos musicais e tal, várias pessoas já entraram no meu canal para dizer, isso não é funk, você tá maluco, isso nunca foi funk, aí eu tenho que, quando o cara é inscrito no canal, eu até vou lá né, e escrevo, explicando, ah você tem que entender a história do funk no Rio de Janeiro e tal, porque que juntou todos esses ritmos né, e colocou um apelido, não é apelido, não é apelido porque o nome, o estilo funk existe, mas colocou um nome meio que genérico né, para que não houvesse confusão na cabecinha dos funkeiros, você imagina gente, naquela época, sem internet, funk na televisão nem existia, na rádio então, pô, eram específicas as rádios que tocavam funk, então você imagina, se nos programas de rádio e também nos bailes, se os DJs né, ou locutores, falassem, esse daqui foi o Miami bass, agora vamos a uma sequência de old school, agora vamos a uma sequência de booty bass, agora vamos a uma sequência de eletro funk, agora vamos a uma sequência de disco funk, agora vamos a uma sequência de L&B, agora vamos a uma sequência de disco, Tu imagina o rolo que ia dar na cabeça das pessoas Então, tanto que no canal tem pra vocês a origem das melôs, tá? Tem pra vocês lá Parte 1 e parte 2 Nunca no Youtube isso foi debatido sobre as melôs Então só existe no canal Borracha Forte Retro, tá? Parte 1 e parte 2 A origem das melôs e também o porquê algumas músicas se chamavam de melô tal Aquela coisa toda que vocês, se não assistiram, estão perdendo, tá bom? Então, galera, na Rádio Mundial foi onde eles criaram esse... Abreviaram a palavra melodia pra melô, né? Abreviaram Em vez de falar melodia, vamos com essa melodia! Não! Vamos com essa melô! E aí, pra identificar, né? E facilitar o entendimento do público Eles falavam Essa é a melô da lagartixa Essa é a melô do lobo mau Essa é a melô do borracha E por aí vai, entendeu? E aí a Rádio Mundial, os locutores da Rádio Mundial Que foram responsáveis por essa abreviação de melodia, né? Legal? Isso tá tudo explicado nos vídeos do canal, tá? Origem das melôs As melôs do funk parte 1 e parte 2, tá bom? E aí, galera? Pra não haver uma conf... Porque naquela época, como eu já expliquei Tô explicando de novo para os navegantes Que aqui chegaram E aterrissaram E não conhecem o trabalho do canal E aí, galera? Pra vocês que são os papas, né? Dos estilos musicais Por conta do Google, né? Copia e cola, aquela coisa toda Naquela época Anos 80 Até no finalzinho dos anos 70, né? E depois anos 80 e 90 Ninguém tinha Informações E também A grande maioria do brasileiro Não sabia nem falar o português Tu imagina o inglês Você imagina um DJ Que a grande maioria esmagadora Dos DJs da época Não eram nenhum Formado em letras Ninguém era formado em alguma coisa Desse tipo, né? Professores de português Ou professores de inglês Não! Naquela época Os DJs Eram moradores Muitas vezes De comunidades De áreas carentes De bairros pobres Do subúrbio Entendeu? Obviamente Que a grande maioria Não entendia de inglês Não entendia E quando ia falar O nome da música Muitas vezes Se enrolavam Poucos Poucos eram os DJs Que entendiam Que sabiam a pronúncia Do inglês Que sabiam pronunciar As palavras O nome das músicas E dos cantores Então Melô Já era Pegou Foi uma febre Tanto que na época Tinha o lançamento Das Melôs No programa do Malboro Todo mundo sabe Eu só não lembro Era no Top Mix Top Mix Pô Era muito maneiro Várias pessoas Ligavam Pra lá Pro programa Do Malboro Top Mix E davam lá Suas opiniões Sobre qual seria O nome da Melô E aí eles escolhiam A melhor E pronto Virava Melô De tal coisa Tem umas Melôs Que eu não entendo Até hoje Por que são chamadas De Melô Tal coisa Sinceramente Não sei por que Por exemplo Uma que eu não sabia E depois eu fui descobrir O por que É a Melô Do Arpoador Todo mundo sabe Todo mundo sabe Melô do Arpoador É Eu não entendia Por que que era Melô do Arpoador Mas depois Eu Com informações E vendo também No rótulo O nome da música É The Beat A Praia Né E aí Obviamente Né Alguém De repente Algum morador Do Arpoador E tal Vendo ali Que o nome da música Era A Praia Deve ter colocado Como Melô do Arpoador Por esse motivo Tá Tá bom Do Arpoador Do Arpoador Do Arpoador Do Arpoador Obrigado.